Digo meu Cordeiro que foi morto, santo, santo ele é. Digo meu Cordeiro que foi morto, santo, santo ele é. Digo meu Cordeiro que foi morto, santo, santo, santo ele é. Digo meu Cordeiro que foi morto, santo, 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 santo. Digo meu Cordeiro que foi morto, santo, 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 santo. Digo meu Cordeiro que foi morto, santo, 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 santo. Digo meu Cordeiro que foi morto, santo, 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 santo. Digo meu Cordeiro que foi morto, santo, 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 santo. E eu te adorarei, Jesus. 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 Maravilhado, estasiado, eu fico ao ouvir teu nome. 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 Maravilhado, estasiado, Santo, Santo, Santo Meu todo poderoso Que era e era e havia de mim Com a criação eu canto Trabalhores ao redor de Deus És tudo para mim E eu te adorarei Santo, Santo, Santo Meu todo poderoso Que era e havia de mim Com a criação eu canto Trabalhores ao redor de Deus És tudo para mim E eu te adorarei Santo, Santo, Santo És todo poderoso Que era e havia de mim Amém 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 Amém